Seca, calma. Rússia alerta. Se os Estados Unidos enviarem armas nucleares para a Polônia, a OTAN poderá ser alvo de ataques. Moscou alertou que armas e instalações nucleares da OTAN podem ser alvos de ataques caso sejam implantadas na Polônia. As ameaças surgiram após Varsóvia demonstrar disposição para abrigar as ogivas nucleares da Aliança Militar Ocidental, um movimento significativo que gerou reações enérgicas por parte do Kremlin. Em uma declaração alarmante, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou que as operações nucleares conjuntas da OTAN, próximas à fronteira russa, seriam consideradas uma ameaça à segurança do país. Para não falar da implantação permanente de que falam os cabeças quentes em Varsóvia, quaisquer medidas nesta direção não contribuirão para a segurança da Polônia e as instalações relevantes serão inevitavelmente um alvo e estarão na vanguarda do nosso planeamento militar. A Polônia afirmou estar pronta para receber armas nucleares da OTAN em suas fronteiras com a Rússia, como resposta à aproximação militar de Vladimir Putin em suas fronteiras com as potências europeias. O país desempenha um papel crucial por compartilhar fronteiras com a Bielorrússia e com o enclave militar russo de Kaliningrado, situado entre Polônia e Lituânia. A Rússia enviou armas nucleares de curto alcance para a Bielorrússia, seu principal aliado na Europa, e, ao mesmo tempo, posicionou mísseis com capacidade nuclear em Kaliningrado, seu enclave mais ocidental. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, emitiu um alerta à Rússia. A Rússia está cada vez mais militarizando Kaliningrado. Recentemente tem transferido as suas armas nucleares para a Bielorrússia. Se os nossos aliados decidirem implantar armas nucleares no nosso território como parte da partilha nuclear, para reforçar o flanco oriental da OTAN, estamos prontos para o fazer. O presidente polonês também informou que as discussões nucleares entre a Polônia e os Estados Unidos estão em andamento há algum tempo. Em resposta, Moscou assegurou prontamente que suas forças militares tomarão todas as medidas necessárias para proteger a segurança russa. Essas declarações surgem diante dos frequentes avisos de aumento do risco nuclear. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, fez um alerta. Os ocidentais estão oscilando perigosamente à beira de um confronto militar direto entre potências nucleares que está repleto de consequências catastróficas. E aí É Transcrição e Legendas Pedro Negri